Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma audiência do Ronda na TV. Muito obrigado pelo seu carinho, sempre pela sua audiência. Você de Rio Bananal, de Soretama, aqui de Linhares, as notícias do Espírito Santo e também, principalmente, aqui do Norte do Estado. Ontem, o nosso governador, Paulo Artung, esteve visitando Linhares para lançar uma campanha muito bacana, que eu acho que é importante mesmo. Apesar de que eu acho que a educação, para as pessoas, já basta para poder a pessoa ter educação e fazer o bem. Então, a campanha é o seguinte, a campanha Compartilhe o Bem, hashtag Compartilhe o Bem, é a campanha do Governo do Estado e o Paulo Artung veio lançar aqui ontem, no Norte do Espírito Santo. Mas eu digo, e priorizo a educação, porque se você tiver educação, se você for uma pessoa educada, você automaticamente fará o bem, de qualquer maneira. Pode rodar essa matéria aí. O governador Paulo Artung chegou no final da tarde em Linhares para lançar o movimento Compartilhe o Bem. Políticos, empresários e sociedade civil se reuniram em uma sala de cinema no bairro Conceição. Antes da solenidade começar, Artung falou com a imprensa sobre o objetivo da campanha, que é uma realização do Governo do Estado. A nossa campanha mostra, por exemplo, um cidadão perdendo a carteira e o outro cidadão recuperando a carteira e entregando ao seu dono. Mostra uma senhora para subir uma escada com compras e uma pessoa mais nova chegando para ajudar. Mostra um portador de deficiência sendo apoiado, atravessando uma via pública. Essas são boas ações e tantas outras boas práticas nós queremos difundir, porque nós queremos implantar a cultura da paz no Estado do Espírito Santo. Através do movimento Compartilhe o Bem, o governo estadual quer continuar reduzindo índices de criminalidade no Estado. O Espírito Santo, há seis anos consecutivos, apresentou redução no número de homicídios. Minhares teve uma queda de 63% entre os meses de janeiro a junho. Nós estamos no sétimo ano consecutivo com redução de homicídios no Estado. E da análise dos dados, nós constatamos que pelo menos 40% dessas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos aqui implantado no nosso país, não só no nosso Estado, a cultura da paz. A ideia de se resolver os conflitos na base do diálogo, abolir a violência nas relações com nossos filhos, com nossas mulheres. Muitos crimes têm motivação fútil, baseados apenas em vinganças pessoais, questões que poderiam ser resolvidas de outra forma. A secretária de Ações Estratégicas também participou do evento e falou sobre o projeto de ocupação social. Uma primeira etapa que a gente tem de ocupação são esses mapeamentos das áreas que concentram maiores homicídios. Então, identificamos quais são as áreas de Linhares que tem essa concentração de homicídios e de homicídios entre jovens. E aí, a gente precisa primeiro identificar, mapear quem são esses jovens, quais são as suas demandas, expectativas e também entender esses territórios de maior vulnerabilidade social. Então, diante disso, nossa primeira etapa foi desenvolver uma pesquisa de campo. Essa pesquisa começou no mês de abril aqui em Linhares. Então, temos quatro equipes que estão desenvolvendo esse trabalho e estão encerrando agora no final do mês. São dezenas de ruas mapeadas, pontos de iluminação, comércio, esgoto, lixo, uma série de questões de infraestrutura urbana e entrevistas com jovens realizadas nessas regiões. Uma bacana, vale a pena, vale a pena compartilhar o bem sim, porque a gente precisa hoje, num mundo tão violento, num mundo tão complicado em que vivemos hoje, ter realmente que partilhar, que compartilhar, que viver o bem a cada dia, a cada instante, porque as pessoas precisam hoje é de mais amor do coração. Acredito muito nisso aí. Aqui na TV mesmo tem um rapazinho aqui que chega de manhã cedo distribuindo nota de 100 reais. Não é, Jardel? Quem dera que fosse assim, né? Compartilhar o bem não é isso não, gente. É ajudar o próximo, é estar com o próximo. Até mesmo em orações, rezar pela pessoa que está ali, é enferma. Compartilhar o bem pode ser feito de várias maneiras, tá bom? Até no sentido da educação, de você parar na faixa, de você ajudar a pessoa a atravessar, de você ser educado com quem está te atendendo e vice-versa, né? Que aí você vê também muito balconista, muito atendente de loja aí tratando você mal e não está te fazendo favor nenhum, está te vendendo um produto. Mas mesmo assim te trata mal e aí precisa compartilhar esse bem. Bom, quero falar agora também da diminuição de homicídios aqui na região norte, principalmente em Linhares. O Espírito Santo tem reduzido aí um trabalho belíssimo da Polícia Civil, aqui em Linhares principalmente, doutor André Jareta, doutor Walter, um grande abraço para vocês aí. A polícia tem trabalhado excepcionalmente para diminuir aí o número de homicídios e tentativas também de homicídios aqui na região norte. Pode rodar, faz favor. Isso veio só demonstrar ou então reconhecer o esforço que nós estamos fazendo para a diminuição da criminalidade em Linhares. Isso falando sobre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que há três anos nós estamos brigando para que esse evento aconteça. São o somatório das forças, conhecimento de caso e executando. Tudo aquilo que nós tínhamos estudado nós pusemos em execução. O resultado foi esse. Pois é, um número 63% a menos do que registrado no ano passado. E é bom frisar também, gente, que não é só um trabalho da Polícia Civil. Claro que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, vem investigando, afínco, buscando aí os culpados para colocar na cadeia aqueles que cometem e tiram a vida de outras pessoas, cometem homicídios. Mas é importante frisar também o trabalho de ostensivo da Polícia Militar, que tem feito um trabalho espetacular. Abraço ao Tenente Coronel Alex, comandante do 12º Batalhão aqui, e também à Tenente Jéssica, toda a equipe da Polícia Militar, jurídica também, que tem uma área jurídica lá dentro, a inteligência da Polícia Militar, que busca tirar das ruas marginais, pessoas envolvidas com o tráfico, porque o grande número de homicídios aqui na região norte, aliás, no Brasil inteiro, estão ligados diretamente ao tráfico de drogas, tá? Diretamente, pode ter certeza disso aí, 95% dos casos de homicídio são diretamente ligados ao tráfico de drogas. Por isso, a Polícia Militar tem feito esse trabalho, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, e com a inteligência das polícias, das Forças Armadas do Brasil. Parabéns mais uma vez, por essa redução, então, do Espírito Santo, e principalmente aqui em Linhares. Bom, quero falar agora da festa clandestina que está acontecendo aí, ó. A Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes realizou uma operação, uma festa clandestina, que era realizada. Preste atenção, tira o alvará, vai lá na Polícia Civil, vai na Polícia Militar, vai no Corpo de Bombeiros, procura as autoridades competentes, quer fazer um evento? Faça, com toda segurança, com tudo que é, se adenda a lei, nas normas, né? Aí vai fazer festa clandestina? Dá um problemão danado, uma dor de cabeça que ninguém aguenta, meu amigo. Então, se organize, tire todos os alvarás, procura as autoridades competentes, né? É fácil, simples, não quer pagar, não quer gastar? Aí não dá pra fazer festa, pode rodar a matéria. A festa acontecia em uma casa em Capuba, na Serra. Os policiais civis chegaram de surpresa depois de uma denúncia. Cerca de 300 pessoas estavam no local, muitas menores de 18 anos. A polícia encontrou vários tipos de droga, como maconha, cocaína e êxtase. Um adolescente foi autuado por tráfico de drogas. Dois seguranças por porte ilegal de arma. Os seis organizadores da festa foram autuados por venda de bebidas para menores de idade. Pois é, aí depois apreende menor nessas festas, apreende pessoas que estão armadas, não há segurança necessária pra quem está ali com a sua família, se divertindo, né? Mas também quem vai nessa festa aí tem que tomar cuidado, tá? Sabe o que é a festa clandestina, procura saber se realmente é uma empresa organizada ou alguém que já está acostumado a fazer festa. É um local bacana pra se realizar festa. Festa clandestina não pode. É proibido por lei e você tem que saber disso aí, tá bom? Perdão. Seguinte, hein? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Honda. Teve uma tentativa de homicídio lá no bairro Arassá. Vou falar sobre isso. E a vítima veio a falecer depois do hospital. Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse detalhe aí. Daqui a pouquinho no próximo bloco. Daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com o Honda na TV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Que bom ter você com a gente aqui nesta quarta-feira, sempre a uma da tarde, o Honda na TV. Nas quartas, olha, você que está aqui no canal 16, muito obrigado mesmo. A você de Rio Bananal, de Soretama, a região norte aqui, Linhares. Um grande abraço forte aqui do amigo Netinho. Bom, as regras mudaram ano passado agora para quem recebe o seguro de emprego. O pessoal está sabendo, é uma matemática meio complicada, mas as regras já estão valendo. E aí, quanto mais pessoas saem do emprego, mais difícil fica para receber esse seguro, para receber esse benefício que o governo banca aí, pelo menos, entre 4 e 5 meses. Acho que o teto máximo é 5 meses, se não me engano, para receber o seguro de desemprego. Então, 21% das pessoas que estão sendo demitidas estão tendo problemas para receber o seguro de desemprego. Enquanto isso, as pessoas que precisam e estão desempregadas aumentam o número de desempregados aí na região norte. Pode rodar a matéria. Faltavam apenas 12 dias para completar um ano de trabalho quando o Paulo foi demitido. O eletricista tentou dar entrada no seguro de desemprego, mas o benefício foi negado. O governo não liberou meu seguro de desemprego porque deu aqui no recurso não liberado, vínculo não encontrado. Aí a moça do Faça a Faça me encarregou para me procurar o Ministério do Trabalho para entrar com recurso. Para ter acesso ao seguro de desemprego pela primeira vez, era necessário ter trabalhado por 6 meses antes da dispensa. Mas no ano passado, as regras ficaram mais rígidas. Agora, para solicitar o benefício, o cidadão deve ter trabalhado no mínimo 12 meses. Para receber o seguro pela segunda vez, é preciso 9 meses de atividade. A partir da terceira vez, 6 meses. Essa situação, ela decorreu da visualização do nosso momento econômico em 2014 e foi uma mudança legislativa. Ela nasceu com uma medida provisória que era até bem mais rígida, quer dizer, exigia 18 meses. E na votação dessa medida provisória em 2015, caiu para 12 meses essa possibilidade de requerimento, assim, em sua primeira vez. De acordo com a superintendência do Ministério do Trabalho no Espírito Santo, em 2014, 173 mil capixabas tiveram acesso ao seguro de desemprego. Mas diante das mudanças, esse número diminuiu. Em 2015, 137 mil pessoas receberam o benefício. Em contrapartida, a quantidade de empregados não para de cair. Pela primeira vez nos últimos 12 anos, o número de demissões no Espírito Santo foi maior do que o número de admissões. Somente no ano passado, foram fechados 44 mil postos de trabalho. Houve uma perda de 5% das vagas de emprego, o que representa quase o dobro da média nacional. Só fomos superados pelo estado de Pernambuco e pelo estado do Amazonas. Existem vários fatores, um dos fatores realmente é essa vinculação com as atividades ligadas ao petróleo, a indústria do petróleo e gás, dentre outros fatores. Mas é uma análise mais profunda que tem que ser feita. Até março deste ano, 1.500 funcionários foram demitidos no estado. Já em abril, o saldo foi positivo. Em abril, foram registradas 460 contratações, a mais do que o número de demissões, mas ainda é cedo para comemorar. 60 mil pessoas já deram entrada no seguro-desemprego em 2016. Uma delas é a dona Geralda. Depois de seis anos de trabalho, a doméstica foi dispensada e agora conta com a ajuda do governo para pagar as contas. Vou ir dar entrada hoje e ver o que Deus vai preparar, mas ele vai abrir as portas. É o que vai ajudar um pouco agora, né? É, com certeza. Mas para você que paga aluguel, difícil. Aí só vai todo mês tirando, tirando e acaba, né? Triste, né? Lamentável essa situação aí. É, cada dia que passa, os governos vêm dificultando mais a vida do trabalhador, dificultando ainda mais a vida de quem está ali na lida, na labuta todo dia, junta o seu dinheirinho, na hora de, que é dispensado, na hora de ter uma ajuda aí do governo do estado, da União, né? Acaba tendo essa dificuldade para receber o seguro-desemprego. Eu acho que é importante a gente rever isso aí, ter uma cautela muito grande, porque hoje são 14 milhões, aproximadamente, de empregados no Brasil. É um número muito alto, na última década agora, um número altíssimo, inclusive. E aí o governo, esse novo governo agora, tem que tomar muito cuidado, tem que analisar de perto essa situação para saber o que pode ser feito para ajudar essas pessoas que estão desempregadas. Na contramão da terceira ponte, olha só essa imagem, meu amigo, o cara entrou na contramão da terceira ponte lá na Grande Vitória, sentindo Vila Velha Vitória, e acabou aí atrapalhando o trânsito, colocando em risco a vida das pessoas, muito complicado. Está rodando as imagens? Vai rodar as imagens? Não, né? Você vai ver a matéria. Vai ter matéria? Tem matéria. Vamos, vamos, a matéria, então. Vai lá. A cena gravada por um telespectador chamou a atenção de muita gente na internet. Não é todo dia que se vê um motorista atravessando a terceira ponte na contramão. Olha só que perigo. A cena foi registrada nesse domingo por volta de 7 horas da manhã e também chamou a atenção da polícia, que depois de analisar as imagens, chegou até o responsável. Identificamos a placa do veículo e a marca da empresa. Fomos atrás do proprietário do veículo, que foi intimado a comparecer e trazer o condutor. Na realidade, o próprio proprietário do veículo e da empresa era o condutor do veículo, no momento das imagens. O motorista é Jorge Roberto Garcia, de 34 anos, natural do Rio de Janeiro. Ele prestou depoimento nesta segunda-feira e admitiu ao delegado que bebeu antes de dirigir. Ele disse que estava no bar próximo da terceira ponte até mais ou menos 3 horas da manhã e que neste bar ele fez a ingestão de 4 copos de 500 ml de vodka e que das 3 às 7 horas da manhã ele dormiu dentro do veículo. Após ter acordado, ele saiu em sentido Praia da Costa, errando a entrada correta da ponte e entrando pela contramão. Somente percebeu que estava na contramão no meio da ponte quando deu de cara com o ônibus vindo na mão correta de direção. A terceira ponte é a principal via de ligação entre Vila Velha e a capital Vitória. Para se ter uma noção do tamanho do risco causado pelo motorista, em um dia de semana passam por aqui 80 mil veículos. No domingo, essa média é de 50 mil automóveis. E por sorte, nada pior aconteceu neste final de semana. A polícia agora espera as imagens das câmaras de segurança da boate, da prefeitura de Vila Velha e da rodovia do Sol, que administra a ponte para concluir o inquérito. Inicialmente foi instaurado o inquérito para apurar a embriaguez ao volante, que é o 306 do Código de Trânsito. Nas análises das imagens ou testemunhas, também será verificado se houve outro crime, como a direção perigosa. Isso tem que ser analisado conforme essas provas que são produzidas agora, a partir desse momento. E o pior de tudo é que ele confessou que estava bêbado ainda. Meu Deus do céu. Vira e mexe acontecem situações na terceira ponte. Eu acho que a concessionária, que é a Rodossol, deveria olhar com um pouquinho mais de cautela, principalmente as pessoas que param no meio da terceira ponte, no vão central. Isso é muito perigoso. Carros quebram ali, pessoas param propositoralmente para executar alguma ação. E esse indivíduo aí, que confessou estar bêbado, entrou na contramão, vindo de Vila Velha para Vitória e acabou fazendo essa atrapalhada toda ali na terceira ponte. Meu Deus do céu, vou te contar a coisa. No finalzinho do Vila, quase que atropela o cone ali, aquela divisória de cones que tem ali na terceira ponte. E não conseguia passar. Não estava achando o caminho certo. Mas, felizmente, tudo ficou bem, ninguém ficou ferido e todos, entre os perdidos ali, todos se salvaram. Enfim, olha uma tentativa de homicídio no bairro Araçá. Vou explicar para você. Tentativa é quando a pessoa atira, mesmo atingindo o outro indivíduo, essa pessoa não morre. Mesmo que ela venha a morrer depois ou falecer depois numa outra situação. A tentativa é quando a pessoa desfere arma de fogo ou arma branca, atinge a pessoa, mas a pessoa não falece no local nem na hora. Então, a tentativa de homicídio lá no bairro Araçá, nesta noite, por volta das 19h30, um homem foi atingido por quatro disparos, foi levado por populares para um hospital da região, passou por uma cirurgia e acabou vindo a falecer depois. Vamos à matéria, pode rodar. No início da noite de ontem, por volta das 19h30, na rua João Francisco Calmão, na Praça do Araçá, a polícia militar registrou uma tentativa de homicídio por arma de fogo. João Felipe Martins Lopes, de 27 anos, morreu depois de passar por uma cirurgia em hospital da cidade. Ele foi encaminhado em estado grave, com perfurações no pulmão. Pelo menos quatro disparos atingiram a vítima, dois na região do tórax, um na região dorsal e um no braço. Existia um mandado de prisão em aberto contra João Felipe, expedido pela vara criminal da comarca de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A polícia civil está investigando o caso e ainda não tem o autor e a motivação do crime. Imagens de moradores ao entorno do local mostram o momento exato em que a população tentava socorrer João Felipe. Segundo populares, foi um grande susto para todos que moram na região e também para as pessoas que passavam no momento em que o crime aconteceu. A população da região ali que está muito assustada não quis gravar a entrevista, não quis falar por medo de represália. A polícia ainda não tem informações de quem seria o autor, por qual motivo. Esse homem também teria passagem pela polícia, teria um mandado de prisão contra ele lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Situação complicada. Mas, garanto a você, senhores e senhoras, que a delegacia de homicídios aqui de Linhares, através do delegado doutor Jareta, está de fato investigando essa situação, que é mais um crime para contabilizar aqui na região de Linhares. Triste número que acontece. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações no terceiro bloco aqui do Ronda, mas é já já. A gente se fala rapidinho. De volta com o Ronda na TV. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua paciência em nos acompanhar aqui no Canal 16. Na TV, sim, aberto para toda a região norte do Espírito Santo. Olha só, o Corpo de Bombeiros de Linhares e região norte está recebendo equipamentos do governo do estado para poder combater as chamas em incêndios nas florestas, principalmente nessa época de estiagem. Estamos aí no inverno, gente, mas a temperatura é elevada em algumas partes do dia e ela também é seca. A umidade relativa do ar é muito baixa. Por isso, essa constante evolução de focos de incêndio em florestas, em matas e também aquela velha história que a gente fala sempre aqui de que a queimada programada, ela coloca fogo na palha ali, aquela coisa toda, enfim. Tomar muito cuidado com isso. E o bombeiro está recebendo esse equipamento novo para poder combater com mais ênfase as queimadas. Vamos conferir. Bombas de água, abafadores, equipamentos de proteção, além de foices e inchadas. Os chamados kits estiagem serão distribuídos para 27 cidades capixabas. A gente entende que essa distribuição do kit de incêndio em vegetação que vai ser entregue aos municípios possa trazer um resultado efetivo muito positivo, porque não é necessário que aquela equipe do município tenha que se deslocar muito longe ou para um local. Os incêndios estão acontecendo nas proximidades e se eles são combatidos logo no seu início, a possibilidade desse princípio de incêndio não se transformar num evento muito grande e diminuindo assim os danos, o prejuízo, traz aí então o seu aspecto positivo. A ação faz parte do projeto Estiagem, apresentado nesta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do Estado em parceria com o Instituto Estadual do Meio Ambiente. O objetivo é reforçar ações de prevenção e de combate a incêndios durante o período de estiagem, que vai de agosto até outubro. Nós estamos lançando uma operação que tem um propósito e duas dimensões de atuação. Uma primeira que é a conscientização, que é a prevenção, para que a gente evite esses atentados contra o nosso patrimônio natural. Nós estamos perdendo áreas belíssimas no nosso estado em função de incêndios. E, por outro lado, a reorganização da máquina. Nós estamos deslocando homens, fazendo redimensionamento de efetivo e de materiais para que a gente possa enfrentar com mais eficácia esses incêndios florestais. Somente em 2014 foram registrados 2.700 incêndios em áreas de vegetação no estado. Já em 2015 foram notificadas quase 4 mil ocorrências. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estiagem prolongada, associada ao uso do fogo para queima de lixo e limpeza de terrenos, são a principal causa dos incêndios. A vegetação se encontra em uma situação diferente, mais seca, com uma possibilidade muito grande de propagação de grandes incêndios. Então, a gente solicita que a comunidade fique atenta com relação a isso. É importante entender que não dá mais para ser negligente nessas ações, porque você pode ocasionar um grande incêndio. No ano passado, foram registrados 40 incêndios em unidades de conservação ambiental gerenciadas pelo IEMA. Como forma de prevenir novas ocorrências, o Instituto adquiriu equipamentos, capacitou servidores e conta também com o apoio da população para a preservação das belezas do nosso estado. Poderemos contar com moradores locais associados à defesa civil, que depois de capacitados e com equipamentos, poderão ainda combater de forma mais articulada e mais preparada, focos de incêndio menores e mais localizados, estádios iniciais de incêndio. Parabéns aí aos bombeiros, que são heróis do dia a dia. E nossas homenagens são incansáveis a esses homens, esses homens que fazem tanto, homens e mulheres, que fazem tanto pela segurança pública e pela segurança de pessoas nas estradas, no meio das matas, enfim, nos prédios que, por exemplo, semana tivemos aí uma trágica notícia que uma empresa aqui da cidade acabou-se através das chamas, a Ponto de Luz, um abraço à equipe lá da Ponto de Luz, enfim, que trabalham incansavelmente para poder proteger a vida das pessoas. A ADESG fez uma reunião, gente, para poder analisar algumas situações aqui também na região norte. Vamos à matéria, pode rodar. A ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, representação de Linhares, promoveu na noite desta terça-feira mais uma reunião de seus membros, formados por empresários, profissionais liberais e formadores de opinião de todos os segmentos da sociedade. O encontro foi no auditório do Tiro de Guerra, no bairro Três Barras. O palestrante convidado foi o diretor-geral da rede CIN de Comunicações em Linhares, Jornalista Giovanni Rodighieri, o tema, a imprensa e sua função de informar a sociedade. Giovanni falou sobre o momento delicado que os meios de comunicação estão atravessando em todo o Brasil frente aos problemas político, econômico e moral que passa o país e apresentou um painel atualizado da atividade da imprensa e seu papel maior de bem informar a sociedade como um todo. Também foi apresentado um diagnóstico sobre os meios de comunicação de Linhares, ocasião em que o diretor da rede CIN detalhou os projetos e investimentos que o grupo CIN, comandado pelo empresário Rui Baromeu, está fazendo em todo o Espírito Santo, para tornar em breve a rede CIN na maior empresa de comunicação multimídia do Estado. Após a palestra, foi aberto o debate com a participação de todos. O encontro contou com mais de 50 membros da DESG e convidados. Pois é. Queridos, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã ele vai estar de volta aos 10 Farias, fazendo ronda na TV, a partir das 11h30. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau.